Todos nós sabemos que o BTS é um dos grupos mais famosos do mundo, e isso não é nada difícil de perceber. Por conta disso, existem muitas celebridades que acabaram sendo conquistadas pelos meninos, e agora são armes de carteirinha. Vocês querem saber quais são elas? Então já deixe esse joinha aqui embaixo pra mostrar ao YouTube que o nosso conteúdo é interessante, e compartilhe nos grupos do WhatsApp e Facebook, pra que assim ele alcance cada vez mais pessoas. Combinado? Então bora conhecer quem são as 5 celebridades que mais amam o BTS. Número 5, Shawn Mendes Pra quem acompanha o canal há muito tempo sabe que o Shawn é o meu cantor solo preferido, e eu acho que ter um admirador como ele não é pra qualquer um. O cantor afirmou ser obcecado pelos meninos e ainda completou, eu amo o BTS. Ele também falou sobre uma possível colaboração. É difícil se encontrar com eles porque são pessoas ocupadas, mas acontecerá. Com certeza, eu prometo. E aí, hein? Dá pra imaginar? Número 4, Warrior D Pra quem assistiu meu vídeo contando a história do Nanjoon, e se você não viu tá no card aqui em cima, eu falei o quanto esse cara admira o trabalho dos meninos, principalmente o do Nanjoon. E ele precisa estar nessa lista porque foi simplesmente um dos primeiros criadores do BTS, os convidando pro reality show American Horror The Life, onde ensinou lições muito importantes aos meninos. Então, além de ser um grande fã, foi também um grande amigo. Número 3, Will Outro cara super importante, que também é fã do Nanjoon, é o grande Will. E importante por quê? Porque ele foi capaz de gravar um MV junto com o R.M. E isso, de certa forma, atraiu mais admiradores ao líder e, consequentemente, ao grupo. Os americanos começaram a pensar assim, Nossa, que da hora, o R.M. e o Will juntos, sou fã. Número 2, Anson Wellgod Um cara que virou o maior fã do BTS foi o ator E.J. Anson Wellgod. A história de como isso aconteceu foi muito engraçada. O ator tava visitando a Coreia do Sul pra promover o filme 2017 Baby Driver e se encontrou com o R.M. e com o V. Aí o cara podia ter comentado que eles eram bem legais ou que a conversa foi bacana, mas não, ele disse, eles são realmente os mais bonitos. Esse sim, amo o BTS. Número 1, House Não tem como, eu acho que todo mundo já sabia que a House estaria em primeiro lugar. A cantora realmente gosta dos meninos e faz questão de deixar isso bem claro. Tudo começou depois do BTS vencer o Top Social Artist no Billboard Music Awards de 2017. Ela foi até o seu Instagram e parabenizou os meninos. Parabéns aos garotos pela vitória. Este é um momento enorme pro K-pop. Love. Depois disso, ela foi chamada pra participar da música Boy With Love, música essa que bateu o recorde de mais existida nas primeiras 24 horas e é pra coroar, né? A celebridade mais apaixonada fez parte da música que vai sempre significar muito pros meninos. E pra ela também. Então, gente, foi isso. Lembrando que eu procurei colocar os que eu considero fãs mais constantes, sabe? E não aqueles que só tiraram fotos com os meninos. E se vocês querem me enviar sugestões pros próximos vídeos, me mandem um direct lá no Instagram. Me sigam também. E cê sabe, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Isso vai me motivar muito a trazer mais vídeos como estes. E me conta, você é fã de algum desses cantores que citei? Querem uma parte 2? Tchau! Tchau!